Saudações, meu filho! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do AIDENTO. Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jago e eu já quero começar te fazendo aqui uma pergunta. Qual série você está assistindo no momento? Quantas temporadas ela tem? Ou em qual temporada você já está? Na segunda? Na quinta? Na décima? E você que gosta de assistir série que por acaso já se deparou com uma situação meio chata? Você está ali muito empolgado assistindo a série, começou agora, a série está boa, está divertida, está intrigante, tem suspense, tem ação, tem drama, seja lá o que ela oferece. E aí de repente ela é cancelada no final da primeira temporada. Já passou por essa situação? É chata, né? Acaba sem nenhuma explicação, acaba sem um final coerente ou pior, acaba com um final meia boca, deixa a entender que precisa de uma continuidade para te explicar alguma coisa. Mas no fundo você sabe que não vai ter, porque a série foi cancelada. Bom, sendo chato ou não, é esse o assunto desse vídeo. Eu fiz uma pequena pesquisa e reuni várias séries que não passaram da primeira temporada. Esse vídeo aqui em específico eu vou trazer para você 10 séries de super-heróis que não passaram da primeira temporada. E acredite, não foi só a porcaria de inumanos não. Você vai se surpreender com a quantidade de séries de tempos atrás e até mesmo recentes. Mas bora lá comigo meu filho, depois da vinheta eu te digo quais são essas séries. E aí, tá ansioso para saber quais são as outras séries além de inumanos que só tiveram uma temporada? Calma aí, antes da gente dar continuidade a gente falar quais são essas séries, eu quero fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo. Dá aquela força aqui para o nosso canal, clica aí no botãozinho de curtir. Se por acaso é a primeira vez que você chega com o canal caindo de paraquedas, é o primeiro vídeo que você assiste do Aidentro, você clica aqui nesse botãozinho de se inscrever. Esse botãozinho vermelho tem aí embaixo, tá vendo? Então, ao lado dele você já aproveita e em seguida clica no botãozinho que parece um sino. Você vai se alertar, vai ser sinalizado e não vai perder as novidades do Aidentro. Tá joia? Como eu falei aí logo no início, esse vídeo aqui eu vou trazer para você 10 séries de super-heróis que só tiveram uma temporada. Mas a minha pesquisa foi tão grande, foi tão ampla e eu descobri tanta série que eu resolvi fazer uma sequência de vídeos. Esse aqui é o primeiro, mas viram outros vídeos dos quais eu vou falar de outras séries que também só tiveram uma temporada. E assim como esse que eu vou falar sobre super-heróis ou séries baseadas em super-heróis, viram outros em que eu poderia falar sobre séries policiais, séries de comédia, séries de aventura, animações. Fica ligado nos próximos vídeos para estar sabendo quais são as outras séries de outros gêneros que também passaram por esse problema de não conseguir passar da primeira temporada. Então agora vamos deixar de enrolar e vamos começar para a lista logo de uma vez, né? Para a gente começar, vamos voltar um pouco no tempo. Mais especificamente para o ano de 1990, para a gente falar de uma série baseada em um super-herói da DC. Desde 2014, ganhou um remake. Tô falando de The Flash. Lançada nos anos 90, The Flash era baseado nas histórias em quadrinhos do homem mais rápido do mundo. Essa série contava a história de Barry Allen, que trabalhava na polícia científica e sofre um acidente em seu laboratório quando ele é atingido por um raio e acaba sendo banhado por elementos químicos que tinha lá no seu laboratório, fazendo com que dessa forma ele adquira super-velocidade. A série teve um total de 22 episódios, passou aqui no Brasil, na Rede Globo. E para você que não lembra, ou você que não sabe, Luke Skywalker fez uma participação nessa série do Flash. Não Luke Skywalker, né? Mark Hamill fez uma participação como vilão trapaceiro. Flash, ou Barry Allen, era vivido pelo ator John Wesley Sheep. Inclusive, nessa nova série, ele chegou novamente a usar a roupa do Flash. Uma terra alternativa, ele usou o manto de Jay Garrick, o primeiro Flash. Vamos dar um pequeno salto no tempo novamente. De 1990 para 2001, quando foi lançada a série The Cheek. The Cheek é uma série baseada no personagem Cheek. Ela foi ao ar na Fox no final de 2001 e teve um total de apenas 9 episódios. The Cheek, ou Carrapato Azul, foi lançada em DVD em 2003. E em 2016, a Amazon comprou os direitos do personagem para produzir uma nova série. Série essa que já estreou a primeira temporada, já tem uma segunda encaminhada agora para 2019. Mas se você quer saber mais sobre The Cheek, eu vou te dar uma dica. Aqui em cima está aparecendo um card. Se você clicar nele, você vai ver que vai aparecer um vídeo especial sobre The Cheek. Onde eu falei sobre um tudo do personagem. Então, se você quiser conhecer mais sobre ele, clica no card aí em cima. Em 2002, querendo beber da fonte do sucesso de Smallville, a DC lança uma outra série baseada em personagens de história em quadrinhos. Dessa vez, a história escolhida foi Beards of Prey. Ela nos apresentava um pouco do universo do Homem no Ciro e trazia algumas personagens que faziam parte das histórias do Batman, como o Alfred, Barbara Gordon, a Caçadora e Diana Lenz. Essa série mostrava o submundo de Gotham em uma cidade chamada New Gotham. Ela se passava após a aposentadoria do Batman e da morte de Selina Kyle, a Mulher Gato. Batgirl, ou Barbara Gordon, ela apareceu na série, que teve um total de 13 episódios produzidos. A propósito, quando passou aqui no Brasil no SBT, ela erroneamente foi chamada de Mulher Gato. Essa aqui, pelo menos os produtores conseguiram criar um arco nos dois últimos episódios para fechar a série. Então, apesar de só ter uma temporada, ela teve, vamos dizer assim, começo, meio e fim. Em 2006, foi a vez da Marvel, foi a vez de Blade, a nova geração. Criada por David Groyer e Jeff Jones, a história se passava depois da trilogia original do Caçador de Vampiros. A ideia era que fosse uma adaptação mais fiel aos quadrinhos do que foram os filmes e deveria contar com Wesley Snipes no papel de Blade. Só que como ele acabou desistindo com o papel, a série seguiu um outro caminho e colocou o ator Sticky Fingers como Blade, lutando numa Detroit contra uma conspiração de vampiros que tinha como objetivo destruir a humanidade. Puta que merda. A série estreou no dia 28 de junho e foi encerrada no dia 13 de setembro de 2006. Ela teve um total de 13 episódios e chegou a passar aqui no Brasil no SBT. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a história do Quarteto Fantástico? Aquela de quatro amigos que pegam um foguete e viajam para o espaço, que acabam sofrendo um acidente ao passar por uma tempestade de raios cósmicos e quando voltam à Terra têm adquirido poderes. Conhece, né? Pois se eu te disser que teve uma outra série que bebeu dessa mesma fonte. Mas não era Quarteto Fantástico. Apesar de serem quatro pessoas também. Tô falando aqui da série chamada Família de Heróis. Lançada em 2010, ela trazia a genial e inovadora ideia de uma família que sofre um acidente de avião. Mas acredite você ou não, este bendito acidente ocorre quando eles resolvem viajar para a Amazônia, no Brasil. Eu sinceramente não sei por que essa série não foi pra frente. Ela tinha até efeitos bem interessantes, era bem engraçadinha. Passou aqui na Globo, só que muito mal aproveitada. Ela passava nas madrugadas e teve um total de 20 episódios. The Cape, ou o Kappa, foi lançado em 2011 pela NBC. Ela já sofreu logo uma pancada na estreia. Não necessariamente no primeiro episódio, mas no decorrer dos episódios. Porque a NBC encomendou três episódios para a primeira temporada. Só que devido a baixa audiência que a série apresentou, ela acabou tendo somente dez episódios. The Cape chegou a passar aqui no Brasil, na Rede Record. Contava a história de Vince Faraday, um policial honesto que acaba sendo acusado por todo o seu departamento corrupto de ter praticado vários crimes. Isso porque ele não concordava com o que eles faziam e não queria entrar no jogo deles. Devido a isso, ele acaba sofrendo um acidente, é dado como morto e aproveita essa oportunidade para assumir o manto de The Cape, ou Kappa. Em 2014 foi lançada a série Constantine, que contava a história de um experiente caçador de demônios, John Constantine. Baseada em uma série de revistas da Hellblazer, do selo Vertigo, da DC, criada por Alan Moore. A série era muito boa. Ela teve apenas um total de três episódios e não chegou nem a passar aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, pelo menos não na TV aberta. O que não lembra da série Heroes? Aquela que passou na Record. Aquela série que juntava um monte de gente que começava a descobrir poderes, forças de voar, superforças, indestrutíveis. A série fez tanto sucesso que cinco anos após o encerramento dela, em 2015, ela ganhou uma nova série chamada Heróis ou Renascimento, ou Heróis Reborn. Essa nova série se passava um ano após um ataque terrorista que devastou Odessa. Esse incidente foi atribuído aos heróis, que precisavam se esconder do governo, que mandava mercenários atrás dele para caçá-los, fosse para prender ou para matar, colocando eles como ameaças à população. E apesar de trazer ressonagens da série clássica de volta, como Noah Bennett, Ryu Nakamura, Matt Parkman ou Mohinder Shuresh, a série não conseguiu o mesmo sucesso da sua anterior, que teve quatro temporadas. Essa teve apenas três episódios e chegou a passar aqui no Brasil, também na Record, que foi o mesmo local que passou as outras quatro temporadas anteriores. Powerless, que estreou em 2017 e contava uma história que, apesar de ser baseada nos quadrinhos da DC, ela não era baseada. Tem para entender? Bom, deixa eu tentar te explicar. É porque, apesar de se basear nos quadrinhos, aqui ela mais era uma comédia. Ela mostrava como era o dia a dia das pessoas em uma cidade que era rodeada de super-heróis. E mesmo não tendo a aparição do Batman, do Superman ou de outros personagens, eles eram constantemente citados na série. Com apenas 12 episódios, a série foi retirada do ar logo após o seu nono episódio, sendo que os produtores conseguiram lançar em uma outra plataforma o restante dos episódios para tentar dar uma justificada aí no arco da história. E, para finalizar, como eu disse para você no início do vídeo, uma das mais recentes e um dos maiores fracassos de séries de super-heróis, principalmente da Marvel, Inumanos, criada por Scott Buck para ABC, ela era baseada nos personagens da Marvel. O mais curioso de Inumanos é que ele chegou a ser apresentado como um filme da terceira fase da Marvel. Isso em 2014. Em abril de 2016, ele foi retirado da grade de programação de filmes e em novembro foi apresentado como uma série de TV. Em setembro de 2017, o primeiro episódio passou nos cinemas IMAX cerca de duas semanas antes do lançamento oficial da série, para tentar atrair o público, para tentar fazer o pessoal gostar da série. A série estreou na ABC em 29 de setembro de 2017 e em 11 de maio de 2018, ela foi cancelada definitivamente depois de míseros oito episódios. Essa foi a lista das dez séries que eu tinha te prometido. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero fazer aqui duas citações sobre duas séries que, diferente dessas outras, que tiveram pelo menos uma temporada, duas séries que não conseguiram nem passar do episódio piloto. A primeira delas seria o Aquaman, de 2006. Trazia Jussie Hevlin, o cara que fez o Arqueiro Verde lá em Smallville, como o Aquaman, e ainda tinha o Lou Diamond Phillips como o pai dele no elenco. Mas a série afundou logo no piloto, cara, era horrível. As cenas embaixo do mar eram tristes, o personagem andava muito na praia, era muito mentido a gostosão, a galã, tentaram fazer uma espécie de Smallville com o Aquaman. Não deu certo. A outra série de super-herói que também não passou do piloto foi um remake da Mulher Maravilha. Em 2011, tentaram produzir uma nova série da Mulher Maravilha com a atriz Adrienne Pellick. Como eu disse, era um remake da clássica série dos anos 70. Mas ela foi logo cancelada após a exibição do piloto, e acabou-se que a série não conseguiu passar do episódio piloto, que também é muito ruim, cara. E aí, gostou da nossa lista? Conhecia todas as séries que eu falei aqui? Você sabe de alguma série que eu não falei aqui sobre super-heróis, que também só teve uma temporada? Se souber, comenta aí embaixo nos comentários. Não se esquece que nos próximos vídeos, vou continuar trazendo listas de séries que só tiveram uma temporada com outros gêneros. Aqui ao lado você tem outros vídeos, você pode assistir aqui do canal. Vou estar te esperando por aí em qualquer outro vídeo nosso. Eu vou ficando por aqui. Fui!